Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão válido Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecador Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Me ajuda a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão válido Não mereço seu amor Não mereço seu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecador Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Me ajuda a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber O meu louvor Quero me aprecer Quero me aprecer Quero me aprecer Goi, po Arnold Quero me aprecer Quero te adorar